É assim, eu acho que é muito importante e vendo as propostas que já foram aprovadas no anterior orçamento participativo e com base no nosso número de habitantes, nós temos logo três propostas, vê-se que há uma grande adesão da nossa população e o orçamento sendo mais elevado haverá mais propostas ainda, que faz a pele mesmo a que hajam mais propostas. Como na nossa ilha a natalidade está muito baixa e o envelhecimento é algo que está sempre permanente, temos a ideia de promover a natalidade através de formações para grávidas, pessoas que estão a pensar nisso e criar um banco técnico com apoio aos pais, com bens de longa duração, com berços, ovos e mais materiais relacionados.